O balão de oxigênio que a corte deu à presidente naquele momento parece que não foi efetivo, não se conseguiu repactuação e agora estamos diante desse quadro mais caricato, talvez um dos mais caricatos que a nacionalidade já tenha enfrentado. Como último lance, talvez a última raça, busca-se o ex-presidente em São Bernardo para assumir a chefia da Casa Civil. Há pretexto de dar sobrevida ao governo e de lhe dar algum conforto no foro privilegiado, causando-nos um grande desconforto, causando esta corte. É quase que uma acusação de que esta corte será complacente, compreensiva com os malfeitos. Ainda ontem, os jornais noticiavam amplamente, amplamente, os fatos relacionados à denúncia, a chamada de relação ou contribuição, colaboração premiada do senador Delcídio. E lá, o senador não deixa dúvida, e aqui talvez uma ironia, no contexto geral, de que o presidente seria o autor intelectual do mensalão. A pergunta que reverberou aqui em 2007, quando da aceitação da denúncia, o ministro Eros Grau, com a sua verbosidade, disse claramente, mas não está faltando alguém na denúncia? Agora vem o senador e disse, sim, estava faltando. O autor intelectual de todo esse processo era o presidente Lula. Talvez agora a procuradoria, via o ministro Rodrigo e a procuradora Ela Vieco, venham comatar essa lacuna, talvez perante o próprio Supremo Tribunal Federal, resolvendo esse dilema do mensalão. Mas, também se coloca aqui a questão de quem estruturou todo esse sistema, que fez o mensalão algo modestíssimo. Eu já disse em outra oportunidade aqui, que se tivéssemos consciência do petrolão, certamente declinaríamos da competência para julgar o mensalão, porque ele teria que ser julgado em pequenas causas. Agora, o senador Delcídio diz, o autor intelectual de toda esta operação é o presidente da República, que vai agora ser o chefe do governo. Uma condição de uma bizarrice que nos enche de vergonha.